E aí clã Xeldão aqui, hoje a gente está vindo com The Last Case of Benedict Fox Detroit Vani é sensacional para PC e algumas plataformas Esse jogo foi fornecido por nosso parceiro de longa data Destino Inexorável Tem o canal dele no nosso... entre os parceiros do canal Derem conferir, ele também faz lives Muito obrigado Destino E vamos lá, vamos iniciar uma nova gameplay, esse jogo é novíssimo Ah, beleza Um breve tutorial mostrando aí Não se usa as ferramentas A movimentação é boa, a música é boa Uh, tomada Tranquilo, derrotar os inimigos A área... te ensina a jogar Não tem umas opções Aperta Double Jump Ele já começa com o pulo duplo Tá a hora, hein Vani Muito bem Aquela era uma área bem introdutória Junto com a historinha do jogo Que realmente Pouco me importa Aqueles quatro Ah Diferente 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 Ele tem um... para cada sala você pode explorar Pegar itens Interessante Diferente 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 Entendi nada Tem... tem umas vozes de fundo Essa cabeça do Harry Potter Fih O que é isso aqui? Locked Tem puzzle pra caramba, hein Vamos abrir Vieta Ah, não Capito Gente, abriu Cartil Vai Legal Pegar tudo, né Pegar a chave e a carteira Aqui é o mapa Aqui é o nosso bolso Legal Será que a gente tem a chave? Claramente tem que explorar bem, investigando Eu consigo imaginar porque que as... a... a review do jogo tá meio esquisita A questão de explorar e investigar é... um pouco diferente do que a gente tá acostumado Mas... me agrada Esse aqui Acho que esse jogo tá exigindo um pouco mais de mim, viu Do que eu consigo entregar Se tiver que tocar essa partitura aí Tenho certeza que alguém vai conseguir Aqui Tem uma cotovia Quarto adicionado Não há nada pra ser investigado Quando tem parece tipo uns quadradinhos assim, ó Vamos descer, explorar um pouco mais lá embaixo Essa deve ser a mulher que meu pai amava As amigas de amor Estão buradas dentro do ar Tô adicionando um evento Tô adicionando um evento Inventório Inventório Eu te enviando minha foto, mas se você não gostou Eu tenho certeza que eu não me importo Da hora Vamos inspecionar aí o... reforme do... ah... o negócio da criança Cara, é bem sinistro, hein Bem sinistro mesmo Porta com símbolo Olha lá Nossa Tem muitas combinações pra gente chutar Vamos descer pro porão Eu tenho uma sensação ruim sobre isso Eu deveria ser a pessoa com sentimentos ruins Pegue-se juntos, Benedicte Usamos aquela chave que a gente encontrou na carteira Essa voz que fala com ele, acho que é um vaso É o vaso que ele tem Aí ó, essa criatura tá junto com ele Caramba Que lugar medonho O que será que acontece se eu ficar paradinho? O que será que acontece se eu ficar paradinho? Pois é O que será Meio medonho Ah Aí Uma massa de massa de tinta concentrada formada em uma abominação humana como um homem firme que seque a minha Tinta Tem que ver esse aqui Dá uma olhada nisso aqui Qualquer número que eu quiser, eu só tenho que encontrar Eu não posso fazer isso agora, não quando o amplificador é dançado Sim, sem isso você não poderá usar minhas habilidades Eu não posso nem ser de ajuda para você Aqui ele não alcança Sua porta está trancada É tudo pão Por enquanto Está me agradando o jogo Ele é diferente do que a gente está acostumado Quer dizer assim, se tivesse um metroidvania mais parecido Onde você tem que investigar bastante para avançar é o Lamulana E não é para qualquer um Lamulana Aqui tem um negócio para você O amplificador O que é o dispositivo que amplifica a nossa conexão O que eu estou fazendo em memórias do meu pai Não menos na mão da rota da organização Venedict Isso aqui é novo hein Um cachorrinho de tinta Vamos ver o que tem aqui O bicho vai falar assim Um bicho vai falar sempre, será? Vou abrir uma porta Olha só que legal Um cacorrinho de tinta Será que é aquela porta que estava trancada? Nada que um pouquinho de exploração não resolva, né? Se eu tive dificuldade de enfrentar um, imagina todos aqueles... Ok, talvez não seja o momento de pegar isso aqui. Então a gente precisa reparar o nosso vaso, que não está os poderes amplificados O que é isso? Essa mesa trouxe toda a família juntas. Eu ainda posso sentir o seu café favorito, o gosto de bom vinho e o seu rio. Tem bastante diálogo. Um inglês é necessário. Para jogar isso aqui. Dá uma olhada ali embaixo. O crânio deformado. Realmente meio deformado. Aparentemente não tem nada nele. Vamos pegar, vamos carregar. Até agora ele não reclamou do tamanho do inventório nosso. Espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Tinha um climb up ali. Nossa, a gente ficou andando, ó. A gente consegue voltar para casa por aqui. Olha que tem uma aranha bem ali, credo. Não, não. 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 Pelo menos eu acredito Nossa, um inimigo derrota o outro, que maravilha O combate não é o forte nesse jogo, é meio esquisito, meio travado Mais e mais Desculpa Não parece Incomfortable Mesmo para mim Tem mais um Um save, mas para abrir o save tem que derrotar os inimigos A tranca está fechada É bem que poderia olhar para baixo Aqui não está bom Não é bom isso aqui não Tá aberto Não é bom não Não é bom Não tomamos dano de queda Que bom, só toma dano de queda Acho que quando cai em buraco Aqui mesmo É do que eu entendi Vamos dar uma olhada aqui no O mapa Já sobe do outro lado A porta também É bom passear né É só ter mais cuidado É só ter mais cuidado E aí Tem um soco aqui não Tem um soco aqui não Tem um soco aqui não O cara é muito sinistro mesmo É muito sinistro mesmo Tá com cara de chefe Será que é O cara de chefe Será que rar Que daora hein Tchau, tchau. Tomou uma pedrada, nossa, estamos tomando um desacervo. Opa, agora é o peixe. Vamos aguardar o ataque dele. Guardar no meio, até ele travar o ataque. Ah, é uma animação. Legal, um primeiro chefe com três fases. Ele não tem dó da gente não, viu, se joga. Logo aqui a gente pode preencher os negócios e teleportar. Temos aqui o elevador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos anotar. E aqui é... Na verdade eu não precisava anotar o símbolo, né? É só anotar que é tipo 90 graus. Só colocar uma setinha. Muito mais fácil, 180 graus, né? Tem mais coisa para ser vista. O que eles estão falando? Eu estou bastante focado. Quase não estou falando nada. Vamos teleportar lá para casa e eu vou usar o... Vou usar os símbolos que a gente encontrou. A hora para fazer o que você percebeu. Harry, há muito tempo no ver. É bom ver você, você velho. Tudo novo, eu acho. Tem mais uma situação. Tem que estar aqui. A hora para ter... CREDO QUE FICA DENTRO DO AMPLIFICADOR Não tem muito tempo antes de chegar aqui Bom, acho que a gente tem uma boa noção da gameplay aí, como funciona Legal, além do combate, a exploração é bem interessante Tem vários segredos, vários puzzles, tudo é um puzzle para avançar Ah, a gente já sabe, a gente já tem essa aqui Essa chave É aqui mesmo Essa chave aqui Não, 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 pera, pera, pera Que é essa chave aqui? Eles falam muito Eu acho que acabei fazendo coisa demais, a gente vai encerrar o vídeo aqui no submundo mesmo Esse lugar tão belo, se vocês gostaram desse jogo eu gostei, ele é diferente, diferente do que a gente está acostumado Se gostou do vídeo deixa o like, se inscreva no canal, dano em nossos vídeos, a gente joga os jogos de Metroidvania e recomendações Esse é os três. Agradeço mais uma vez ao Destino pelo presente Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo Fica assim, até o próximo vídeo e amizade